Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela que diz assim. Oi, André, me chamo tal, por favor não me identifique, sou de Sorriso, Mato Grosso. Trabalho como vendedora em uma boutique, mas eu queria mesmo era falar sobre meu namorado. Quero dizer antes disso que adoro suas palavras sempre sábias e você é um gatão, André. Vamos lá, então. Oh, bem. Miau. Miau, bem. Muito obrigado, meu anjo. Meu namorado, fulano de tal, é um rapaz que aparenta ter problemas de psicopatia. Eita. Também muda de personalidade muito rápido, uma hora tá doce, outra está zangado e grosso. André, ele olha para as outras com uma cara de desejo. Já brigamos muito sobre isso. Aí, quando vou falar sobre o assunto, ele fica super bravo e diz que eu tô maluca, que ele não olhou para ninguém, que eu adoro brigar. Nós dois somos de uma religião, mas infelizmente, depois que comecei a namorar ele, eu estou bem distante dos meus princípios. Ele é muito bonito, atraente e sabe tocar muitos instrumentos musicais que deixam as meninas loucas atrás dele. Sério? Ai, credo, parece cobra lá, não é? Que sai do... Que sai daquele... Como que chama? Aqueles negocinhos? Aquele cestinho, né? Vai tocando, a cobra vai saindo, bem. Encantador de rato, né? Que vai tocando, os ratinhos vêm tudo atrás. Ai, nunca vi isso. Só porque troca muitos instrumentos, a menina fica louca. Ai, nossa, olha que saxofone, olha que trombone enorme. Enfim, tem gosto para tudo, né? Eu era quietinha, uma menina para casar, na minha, mas ele veio e destruiu tudo isso. Destruiu tudo isso? Ele destruiu tudo isso? Não, bem, as pessoas vão tentar nos destruir. Agora, se elas vão conseguir ou não, vai depender de nós, né? Certo? Falou mentiras, já me traiu e eu peguei fotos dele com outra na cama. Eu cheguei a terminar, chorei muito, fiquei mal. Ele veio atrás com lágrimas, chorando, dizendo que eu era única e que não queria perder alguém como eu e que se eu desse mais uma chance, ele jamais iria me trair de novo e que ele seria um novo homem. André, ele até mudou muito por minha ajuda, mas ele ainda tem muitos problemas. Ele fala alto comigo e aperta minha mão com força. André, eu sou boa, carinhosa, atenciosa com ele, sou ótima, até o sexo que não devia fazer, nós fazemos, mas mesmo assim ele não me dá valor. Nós dois combinamos em fazer academia juntos, porque ele já fazia sozinho quando eu comecei a acompanhá-lo. Ele começou a dizer que não queria ir mais, pois se sentia com preguiça. Mas eu acho que isso é vingança da parte dele, pois quando ele fazia, eu pedia para que ele ficasse comigo e que não fosse todas as noites. Mas eu pedia com carinho e ele ficava porque queria, mas agora ele está se vingando de mim. Ele vê eu chorar, me deixa ao extremo de raiva e depois que ele viu que me atingiu, ele simplesmente vem me abraçar e dizer que me ama. E é sádico. É sádico. Esse é do tipo que gosta de ver a pessoa sofrer, ele se sente bem. André, às vezes ele faz tudo o que peço, até cozinha para mim, mas ele tem também atitudes frias. Não tem, parece que é amor e não se importa com os sentimentos de ninguém. É fingido e descarado. Mas eu o amo muito. Às vezes ele dorme e eu choro, fico mal e super triste. E não compreendo por que eu não saio de um relacionamento que só me diminui e nada me acrescenta. Por que eu não saio de um relacionamento que só me diminui e nada me acrescenta? Pois é. É a grande pergunta. Porém, o correto seria nós fazermos uma análise da sua história. Então, por exemplo, como a filosofia clínica. A filosofia clínica trabalha todos esses aspectos, se aprofundando. Por que você desenvolveu esse tipo, cristalizou isso dentro da sua malha intelectiva. Você sabe que existem os pré-juízos. Então, que a gente acaba... Aquilo que em todos os vídeos eu falo que a gente acaba cristalizando dentro de nós, na filosofia clínica nós chamamos isso de pré-juízos. Os pré-juízos são concepções subjetivas, que eu... Ou seja, são concepções minhas. Então, por exemplo, eu acredito. Todo amor cura. Isso é um pré-juízo. É algo que está cristalizado dentro de mim. Eu tenho essa concepção. É uma concepção subjetiva minha. Tem gente que tem um pré-juízo. Por exemplo, dinheiro corrompe. Onde tem dinheiro, tem discórdia. É um pré-juízo que em algum momento ficou aquilo ali, né, cristalizado na malha intelectiva da pessoa, ainda que não haja fatores reais, factuais, que comprovem isso. Então, ainda que os fatores reais estejam mostrando o contrário, o que predomina na pessoa é o que está cristalizado na malha intelectiva dela. Então, por isso que a gente fala que surge essa briga entre razão e emoção. Por quê? Porque a pessoa tem isso cristalizado dentro dela, ela tem, de repente, cristalizado dentro dela alguma ideia um pouco distorcida sobre relacionamento, sobre si mesma. E por isso que ela continua nessa situação, apesar dos fatores reais, essas coisas, esses pontos factuais que mostram, que evidenciam que isso não faz bem, eu continuo. Por quê? Porque tem alguma coisa na minha malha intelectiva, no meu pensamento, que não deixa eu me libertar disso. Por isso que eu preciso descobrir o que é. Ele não era romântico, mas depois que me conheceu, disse que nunca fez comigo as coisas que ele faz. Por exemplo, me deu um anel com o nome dele e usa outro com o meu nome. Cozinha para mim e também me leva para os lugares. Mas será que ele vale a pena? Minhas melhores amigas mandam eu me afastar, pois ele parece que adora ver minhas dores, mas às vezes eu quero lutar por ele, para que ele se transforme em alguém melhor. Eu amo muito ele. Nossa senhora, até me arrepiou isso aqui. Às vezes eu quero lutar por ele, para que ele se transforme em alguém melhor. Para, bem. Para que você não é Jesus que vai transformar água em vinho, não. Pode parar, viu? Não. Ninguém muda ninguém. Esse é um princípio que a gente deveria colocar numa cartolina, encher a cartolina de glitter, sei lá, até colocar um LED em volta, colar no teto. Cada vez que você vai dormir, é a última frase que você lê. Ninguém muda ninguém. Quando você acorda pela manhã, ninguém muda ninguém. Coloca um post-it também do lado do espelho do banheiro, onde você vai escovar os dentes. Está escovando, né? Ninguém muda ninguém. Não, não, não. Ninguém muda ninguém. Eu posso até falar para a pessoa, isso não está legal, isso não está bacana, essas suas atitudes, não sei o que. Se ele vai tomar consciência disso e vai mudar, é decisão dele. Não é você que tem que ficar aí se sujeitando a tudo isso, porque quem sabe amanhã ele mude. Então eu fico aqui me desgastando, me sujeitando. Não, porque eu sou uma pessoa que se doa. Então eu vou, eu me anulo, igual a vela. Olha que bonito. Fica uma coisa bonita, fica uma coisa poética, igual a vela que vai se consumindo para manter a luz para as pessoas que ali estão. Então a vela se consome para que as pessoas possam estar na claridade. Isso é gostoso para essas coisinhas aí. Essas mensagens de final de ano, essas coisas. Não para a nossa vida, viu bem? Eu amo ele muito. Me ajuda, André, adora os seus conselhos e sei que você vai me dar uma solução. Será que uma pessoa como ele pode mudar? É o que eu falei, ninguém muda ninguém. Às vezes a gente pode ter uma postura diante da pessoa. Não, o que você está fazendo, isso aí, cara, é péssimo. Eu não gosto disso aqui, é péssimo. Isso aí, pelo amor de Deus, não quero. Não, isso aí não rola para mim. Se ele vai reconhecer o que ele fez e a partir daí ele vai mudar, por quê? Porque ele reconheceu, porque ele... Então, não foi você que mudou ele. Você, através da sua análise, do seu diálogo com ele, fez ele repensar algumas coisas. De repente, coisas que ele não tinha pensado ainda. Mas, nunca temos como saber se isso, de fato, acontecerá com a pessoa. Se ela, de fato, vai desenvolver essa consciência, se vai ou não mudar. Por isso que quem tem que começar a mudar somos nós, ao invés de esperarmos que o outro mude. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, o treinamento, que é o método DAG, para você que está passando por término de relacionamento, que é o Dor de Amor Tem Jeito, os meus livros, Teu Amor Próprio Te Salvou, Dor de Amor Tem Jeito, está tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Música 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 Música